E aí galera, voltamos aí para fazer a revisão, professor Jorge. É isso aí, fizemos essa viagem histórico-geográfica pelos municípios, parte 1, e realmente é interessante a gente conhecer esse histórico, entender um pouco de como surgiu esses municípios que são, que fazem parte de Rondônia, que um dia eram só distritos, outros eram só um lugarejo, outros só uma vila, e as coisas vão assim, vão se desenvolvendo, e temos aí essas cidades maravilhosas que nós temos aí em Rondônia. E elas têm no seu processo de formação algo bem comum, ou tiveram a história relacionada à questão lá do extrativismo, a droga do sertão, a extração do látex, também do cacau, e também as mais recentes, o projeto de colonização do governo que estabeleceu essa ocupação a partir principalmente aí da construção do asfaltamento da BR-364. Isso, e vale lembrar que, exceção à Costa Marques, as outras, as outras cidades que nós falamos, está muito relacionado à BR-364. Isso mesmo. E ao ciclo agrícola. Muito bem. Principalmente. Exatamente. Até porque o fluxo se tornou mais intenso nessa cidade, porque está muito mais perto da BR-364, diferente de Costa Marques, que está bem distante. Exatamente. Naquele momento histórico, né? Muito bem. Então é isso, vamos lá no quadro. Já começou? Já começou. Já começou. Bora continuar a revisão aqui no quadro. Aula 26.2, Histórico dos Municípios, parte 1. Iniciamos a aula falando sobre Arequemes. Esse município, o professor Jorge falou bem, com muitas informações, ele falou até mesmo durante a aula, que viveu em Arequemes por alguns anos, né, professor Jorge? É isso aí. E conhece sobre a história desse município. Isso. Trabalhei lá na escola chamada Cora Coralina. Manda um abraço aí a todos os meus queridos professores. Pronto. Um grande abraço a todos. Então aí, ó, 1916, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon chegou às margens do Rio Jamari, onde havia a Vila de Papagaios. E por sinal, nessa região de Papagaios, a gente tinha um principal, o Seringal da época, um grande Seringal, que isso contribuiu também para a ocupação nessa região. E resolveu instalar ali um poço telegráfico. A vila era habitada basicamente por seringueiros e alguns remanescentes da tribo dos índios Arequemes. Que deu nome à cidade, né? Exatamente. Pode falar. E Buritiz, né, também teve influência do Inca, do Incra, desculpa, vamos começar a rabiscar, do Incra, que criou o Pá de Burareiro lá, obviamente, Buritiz era uma região ali perto, Buritiz era uma região próxima de Arequemes e Porto Velho. Chegou a assentar 1.556 famílias lá nos idos 78. Depois criou o projeto de assentamento Marechal Dutra e a abertura da linha 15 resultou na colonização da região de Montenegro e viabilizou a colonização e exploração das terras desse vale do rio Candeias. Região esta que deu origem ao município de Buritiz. Falamos também de Cacuau, quarta maior cidade de Rondônia que surgiu com a implantação também de projetos de assentamento do Incra. Só que lá em 1972 desde muito tempo ela já tem esse nome por ter uma pessoa que teve uma região ali que ele denominou Cacuau. Isso lá nos idos de 1912. que posteriormente seria a cidade de Cacuau. Muito bem. É isso? Cacau, na extração do cacau, extrativismo do cacau nessa região e também agora o forte da economia dentro de Cacuau a gente observou durante a aula é a exportação do café. Falamos a venda desse café, a produção desse café para o Estado e outras partes do Brasil. E aí a gente falou de Costa Marques que a gente falou que embora Costa Marques não tenha a pujança econômica que esses outros municípios têm, Costa Marques ele tem uma importância histórica muito interessante para a nossa querida Rondônia. Muito bem. É isso? Porque ela a gente começa a contar a história desse território, desse espaço geográfico chamado Costa Marques nos idos séculos 17 e 18 aqui ainda era colônia. É isso? Então aqui ainda era colônia de Espanha da Espanha que depois vai ter a questão do Tratado de Madri que aí essa região vai ser nossa. No entanto o que que vai acontecer? A gente vai ter uma região falamos durante a aula uma região que é uma região fronteiriça não é isso? Que vai ter um problema lá com os espanhóis que posteriormente constrói-se o Forte Exato. Justamente para proteger essa região que já era depois do Tratado de Madri que já era Portugal da coroa portuguesa não é isso? Isso mesmo. E então obviamente que a gente vai ter nossa própria história daqui da Amazônia Exato. ligada a esse município. Muito bem. E aí esse nome é dado Costa Marques porque foi uma homenagem ao doutor Joaquim Augusto da Costa Marques lá entre 1911 e 1915. agora meus queridos alunos depois dessa pequena revisão aí vamos deixando uma tarefinha aí para eles é isso aí agora com eles é o momento de arrepiar e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção é isso aí até daqui a pouco tchau E aí galerinha voltamos voltamos agora para fazer a correção professor uma aula com várias informações históricas falamos também geográficas sobre a história de alguns municípios aqui do estado e agora a gente vai confirmar se essa galera estava ligada não é isso? é isso aí o letra E chega em Candês do Jamari depois a gente chega em Itapuã que é perto de Cujubim Machadinho do Oeste Alto Paraíso Buritis e Nova Mamoré beleza? muito bem questão 2 o quadro abaixo apresenta dados de 3 municípios mais populosos do estado de Rondônia obviamente que o aluno vai lembrar que aqui é o VH é verdade vamos começar por aí vamos lá vamos lá nas alternativas para a gente analisar lá se tem Porto Velho é então com base nas informações do quadro assinale os municípios que correspondem respectivamente aos números 1, 2 e 3 A Porto Velho Pimenta Bueno e Ariquemes B Porto Velho Giparaná e Ariquemes C Giparaná Porto Velho e Vilhena D Vilhena Porto Velho Jarul E A Porto Velho Rolim de Moura e Buritis professor então o que não tiver Porto Velho da primeira já pode ser eliminado aí né não Rogério não é assim não é assim não você falou assim o que não tiver Porto Velho na primeira não vai ser mas você tem que explicar o que é respectivamente porque você deu a dica subentendida é porque lá na tabela a primeira era Porto Velho já que nós deixamos marcado isso aí não o que eu estou falando eu voltei porque eu sei que você falou só que aí vamos só relembrar o aluno o que é respectivamente com certeza não é isso válido certo com certeza então a primeira respectivamente é a primeira muito bem Porto Velho só pode ser o que tiver Porto Velho Porto Velho Porto Velho de Paraná não não Vilhena não então vai ser só A, B ou E exatamente então qual que é a segunda cidade mais populosa do estado agora sim já falamos em aulas passadas também vamos voltar lá para a gente marcar lá vai ser naquela segunda lá coloca aí a segunda população é a cidade mais populosa de Paraná Jipa então vamos lá para de Paraná muito bem bora ver a alternativa que tem de Paraná na segunda vamos ver que é respectivamente tem que ter na segunda né ó Pimenta Buena não tem não tem aqui Porto Velho Roninho de Moura não tem olha aí já marcou o aluno Rogério só da gente fazer isso aqui para ele ele já aprende a marcar questões em qualquer concurso uma dica dela maceteado já né é isso mesmo é isso com certeza então olha só não precisa mais ler mais nada eu já sei que é segunda de Paraná aí eu via só em que tivesse de Paraná só que só tem uma de Paraná exato então pronto olha só com essa informação ele pode acertar muitas questões de concurso com certeza qualquer concurso que ele for fazer na vida exato tranquilamente esse macete aí né muito bem beleza vamos lá questão 3 a evolução da malha político-administrativa de Rondônia expressa seu dinamismo político geográfico considerando-se a criação de município nesse sentido em que período Rondônia contava com apenas dois municípios vamos lá A até os anos de 1970 B até 1980 C até o início dos anos de 1990 D até meados dos anos 90 E aí até meados dos anos 2000 E aí E aí Rogério Tranquilo né Tranquilo Tranquilo 1980 a gente já tinha um monte de município ele tem que lembrar lá dos projetos de colonização que surgiram lá na década não vou falar agora que ele vai lembrar se ele lembrou dos projetos ele vai entender que a partir de 1970 que nós temos aí novos municípios e aí já não pode ser considerado apenas dois municípios né então até esse período antes dos projetos de assentamento nós só tínhamos dois municípios beleza e aí tranquilo essa aí mamão com açúcar mamão com açúcar nós falamos isso né falamos tranquilo demais vamos lá questão 4 considere as imagens de satélites da região de Arequemes no centro norte de Rondônia olha só Rogério olha só essa imagem 75 e 2008 né olha só o ano que eu nasci em 1975 estava muito 2008 olha só a diferença olha o tanto de perda de vegetação nativa exatamente então vamos lá primeira informação que você tem neste nesta imagem de satélite é o ano muito bem 75 comparando-se a mesma área com 2008 não é isso Rogério exato então você vê na primeira imagem embora esteja cinza obviamente que o aluno vai perceber que estamos falando de ação antrópica exatamente nós estamos falando de ocupação humana em um espaço geográfico exato é isso muito bem beleza agora vamos ao comando da questão sobre a região de Ariquemes é correto afirmar que no período representado opa vamos ver se o aluno interpretou de uma forma adequada isso aí bora a a ocupação econômica da região foi mais lenta do que em outras regiões de Rondônia e mesmo da Amazônia b a região transformou-se em um dos principais exemplos de ocupação do solo segundo os princípios do desenvolvimento sustentável olha aí que lindo c a presença de rios intermitentes foi responsável por uma ocupação agrícola muito dispersa e predatória nas últimas décadas b as transformações ambientais da região ocorreram devido a fatores como a exploração de castelina e projetos de assentamentos letra e a presença de recursos vegetais de grande valor econômico transformou a região em um importante polo extrativista nas últimas décadas tranquila demais não é? então olha só vamos analisar aqui vou voltar aqui a b a região transformou-se um dos principais exemplos o professor Jorge falou lá no início da leitura da questão da interpretação da imagem que a gente consegue identificar a ação trópica então a gente tinha em 75 uma área mais preservada e agora em 2008 uma área menos preservada então como que essa área pode ser destruída e a gente pode falar sobre desenvolvimento sustentável fica contraditório contraditório então a b sem chance o que que está falando a ocupação econômica da região foi mais lenta do que em outras regiões de Rondônia e mesmo na Amazônia foi um processo intenso de transformação dessa paisagem com a chegada do migrante para essa região a partir dos projetos que eu não vou falar agora senão vou dar a resposta isso e que está relacionado ao ciclo agrícola exatamente e também a resposta ao ciclo da casterita exatamente pronto beleza vamos lá para a próxima questão olha só Rogério volta lá porque o aluno ele pode questionar assim mas professor lá tem presença de recursos vegetais de grande valor econômico que transformou a região em importante não é a casterita quando se fala em casterita pensa em bom futuro exatamente carinho de bom futuro maior garimpo de céu aberto do mundo exato é isso muito bem então o casterita lembra-se logo de Ariquemes projeto de assentamento está em todos praticamente todos os municípios de Rondônia pois é tem recurso vegetal tem extrativismo mas ela não foi a mais importante nas últimas décadas nas últimas décadas foi a casterita e os projetos de assentamento também vão se tornar importantes porque vai fomentar a economia local através da agricultura e a pecuária exato muito bem embora também esteja realmente muito presente o extrativismo madeireiro exato questão 5 vamos lá está entre os 5 maiores municípios de Rondônia surgiu com a implantação do projeto integrado de colonização Pique de Paraná em 1972 é destaque no cenário nacional da produção do café Conilon o texto acima refere-se ao município de A Arequemes B Costa Marques C Buritis D Cacoal e São Miguel do Guaporé tranquilo demais né tranquilo falamos sobre isso durante a aula falei inclusive que eu fui lá no Palácio do Café exato lá em Cacoal falei que é uma região ali que é uma região muito bonita ali do estado isso mesmo é um município muito bonito alto plano então chegamos a mais final de aula chegamos mas a gente vai mas daqui a pouquinho a gente volta né é isso aí então fechou galera tchau tchau tchau